Gift cards pra você não perder o seu filme favorito, recarregar aqueles dimas no Free Fire ou então aquela skin no seu jogo preferido? Conte com a gente, vem pro Rei dos Coins! Não, tô uma vecta aqui na direitinha, mano. Dá-lhe, dá-lhe, pega, pega. Eu peguei uma 12 já, uma beril. Nossa, tô forte. Deu uma 12 também. Lá na frente, no outro bagulho, véi. Tá livre aí mesmo, lixão. Olha, 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 o meu negócio é nessa mão. Tá de boa aqui que rolou? O cara mandou, finaliza aí mesmo, lixão. É esses que a gente mais gosta de matar. Ah, mas bora, né? Ficaram aqui sim, véi. Nesse aqui que eu tô indo? Sim, sim. No último andar, na esquerdinha comigo. Ah, ele tá de 12, véi. Tô curando Olha a bala que eu tomei na cara e não cai, véi Vou tentar dar prefire no smoke Nada Nossa, dois drop aqui, mano Onde? Ih! Peguei um só É só um Eu vi, eu vi, eu vi Tô sem cura, preciso pegar dele Quebrado os vidros tudo aqui, véi Direita é minha Ih, esse barulho é esse Não tá em cima Peguei ele lá Mais um fora, mais um Aham Entra aqui Wtf mano, o cara tava do lado ali E aí, já deu mortal com isso aqui? Bora Ih, rapaz Sabe que dá pra fazer manobra Dando dois cliques com o botão esquerdo? Sério mesmo? Aham, cê solta o quadriciclo Mas só dá pra ver no TPP melhor, né? Aham Cê pulou? Eu desci, mano Louco Pulei Ah, tô descendo ali Dois cinco cinco Dois cara Tomou já duas Três Quatro Boa Que isso Acho que é bot Acho que é bot Não acha direito, não acha direito Embaixo de nós, embaixo de mim 100% Ah, boa Que isso? Wtf mano Ele tá no negativo ainda ou tá no compound? Big beijo Pra todo mundo aí Tá no final do murinho ali no compound, mano Ah Ele já se movimenta Ele não vai abrir demais não Tá Eu dou uma avançadinha se quiser vim Tá aqui em cima no segundo andar, tá? Ah não, primeiro Boa Ah, tão atirando no glider Aham Fiz merda Fiz merda Fiz derramar uma moto ali na minha frente Ô, parou um carro do outro lado da rua ali, tá aqui Cuidado, não fica exposto não Ele parou? Parou, parou Crava nele que eu tô puxando Eu, eu, então eu puxei também Vish Ele tá atirando no alto ainda, velho Ele tá atirando no bagulho Peguei Peguei Ah, tá No outro morro, na direita dele Boa Ah tá Tudo é que eu até abri de mini Que porra é essa, velho? Ai, tem outro drop ali ó Carro e na rua Carro e na rua Carro e na rua Outro bagulho vindo na rua Não pega ainda Se liga na HE predict Quero ver Eita Caramba, tem 29 vivos, mano Será que esse lado do mapa aqui não vai ter ninguém, velho? Eu acho que pra direita aqui, se a gente marcar a rua, a gente vai matar muito cara, velho Pra direita onde você fala? Aqui, tipo, nessa rua aqui Ó, o bug vindo aqui, bug vindo aqui, ó Tomou já duas Caiu, caiu Derrouvei um atrás da pedra e o outro já tá close aqui no morro Minha direita tá aqui Tô curando Sua direita Isso aí Boa Oi Mirado parou aqui? Pararam, velho Aham No meio da aberta, ó Um foi Vou só pegar bala aqui, tá? Que acabou Ó, tá aqui, dá um, quer outro? Tem alguém aí pra pegar colete? Tô de mini Ah, dá 2 type então Tá Bez no kara alguém, hein Vai ficar atirando nos outros aí, seus palhaços Lá, eles vão, cara Lá no 125, ó Onde tem uma Kombi Vou usar um kit e já dá Tão negativado lá, ó Meu ping Os cara só tomou capo aí, viu, mano? Tá Deu pelo pego Ele não tinha cara embaixo aqui no... no 1? Tinha escutado atirando ou eu tô maluco? Ele tava atirando lá mesmo, no cara também Nossa senhora Humilhado lá no 140 O amigo tá lá também Nossa, cola de 3 full tag, você é muito lindo, cara Sabia disso? Ou se eu tivesse passado, eu tinha pegado Nossa, não precisa, você é bom Lá, ó, correndo na smoke Lá no meu pingão Não vejo esse cara não, mano Tá na smoke, tá na smoke Eles vão ter que sair de lá Agora Unlocado Vem aqui, ó Ele finalizou o amigo Amigo não é, mano Ele finalizou o amigo Sim Deixa eu ver se tem uma de x aqui Não Ué Tadinho Tadinho Vou pegar a frente aqui Um cara saiu no carro, mano Caralho, como que não pegou isso, velho? Ele chegou no cimento, mano Tô com você, só vamo lá Vamo acolhar que esse cara tá de Rambo Vamo acolhar que esse cara tá de Rambo Tadinho Sobe Calma aí Aqui em cima no outro quartinho Acho que vou ter deitado Tá cego Pode ir Não Em cima Em cima Deitado? Se pá sim Deixa eu pegar, tira a cara Tira a cara Tá, tá ali deitado Tá cego Pode ir Pulou Tomou muito, tá embaixo Tem Tá Tá Os últimos dois e tá um... Um caído Quer dizer, já caiu direto Não avisava, velho Peguei um, falta o outro na direita Nice Ah Ah, mato o outro ainda Perdeu uma kill, velho Dejezada, foi boa Opa, caralho Peguei 15, e aí? Peguei 14 ou 15 15 também, velho Caralho, 30 kills Faz tempo que eu não faço trintinha Dejezada, velho